Marina um dia ficou uma hora desabafando comigo, no outro dia ela chegou pra mim e falou assim, Lini, você lembra daquele conselho que você me deu? Eu falei, qual? Ela falou, você não lembra de nada? Ela falou, você conversou comigo uma hora me aconselhando, e eu não sei o que eu aconselhei ela, gente, até hoje. Então você não lembra dessa conversa com a Sté? Não lembro dessa conversa com a Sté, não lembro. Se tiver gravado, se puxar, talvez eu possa olhar a situação, eu falo, pô, eu vejo, consigo puxar alguma coisa e lembrar.